E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, mas não vou falar das cinco camisas mais pesadas lá da Série B, de Cruzeiro, Bahia, Grêmio, Vasco, Esporte, não. Vou falar de um dos outros times da Série B, porque acho que é um time que faz um trabalho interessante, pode pintar na Série A, não acredito neste ano, mas talvez no ano que vem ou no outro, e pode conseguir a vaga, né? Pintaria na Série A só no ano seguinte. E se isso acontecer, vão tratar como uma grande surpresa. E de fato, ali pode até soar uma surpresa, mas não vai ter sido um acidente, que é o operário de Ponta Grossa ou o operário ferroviário, o fantasma. Porque já faz um tempo que o operário faz um trabalho interessante, com um perfil que parece bem condizente com o que se pode esperar, com o que pode se aproveitar do que o operário tem. e vem sendo competitivo na Série B. No ano passado, por exemplo, ganhou os dois jogos contra o Vasco. O operário, desde que subiu, tem feito campanha de meio de tabela, em alguns momentos até consegue, até o embalo de alguns resultados, que até começa a ensaiar, entrar em G4, e depois acaba não se sustentando tanto assim, vai para o meio da tabela. Mas não seria de se surpreender se numa temporada com menos concorrência, em que o time consiga acertar um pouquinho mais a mão do que tem acertado, o operário acabe conseguindo terminar a Série B no G4. Neste ano eu não acredito, justamente porque Cruzeiro está forte, está com o time muito bem arrumado, o Bahia e o Vasco ainda tem problemas de, não convencem completamente, mas vêm conseguindo os resultados, agora pegaram o embalo, o Bahia inclusive acabou de vencer o operário em Ponta Grossa por 1x0, e Sport e Grêmio malha mal ali, ainda também estão conseguindo se manter ali nas primeiras posições, então é muito difícil que algum time de fora desse grupo aí consiga ficar no G4, ainda que Criciúma esteja ensaiando, e o próprio operário já tenha ficado perto disso, sobretudo com o Noguelo Guarani na semana passada, agora pelo do Bahia já caiu um pouquinho na tabela. Mas o que tem de ter interessante assim no operário? E aí não vou nem falar do time atual do Claudinei Oliveira, mas assim, como o trabalho do operário como um todo, já há anos tem um perfil interessante. O operário entendeu muito bem o que ele pode explorar de mais interessante. Primeiro, é um clube que na gestão ali não tem dívidas tão pesadas assim, então ele consegue fazer um planejamento um pouco mais tranquilo. Tem clubes que chegam, que estão na Série B já com um histórico de anos e anos com problemas financeiros, e isso pesa na hora de montar um elenco, na hora de, por exemplo, manter as contas em dia durante a temporada, tudo o operário, pelo menos em teoria tem conseguido lidar com isso de forma mais tranquila. Segundo, o clube entendeu que não dá para se empolgar tanto com uma vaga na Série B e agora vamos para a Série A e sai contratando um jogador. Porque normalmente quando um clube faz isso, faz besteira. Porque um clube da Série B já não tem tanto dinheiro assim, ainda mais um clube de interior, então vai ter fonte de renda menor ainda, então, por exemplo, não tem receita de bilheteria gigantesca, não tem patrocínio gigantesco, porque não tem uma torcida de massa numa grande capital, vai ter uma torcida só na sua cidade, um pouquinho mais nos arredores ali, e não vai muito além disso. Então, acaba contratando muitas vezes medalhão, que você chega pelo nome, mas nem sempre vai te entregar a dedicação necessária para uma temporada sempre difícil, cansativa de Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o operário entende isso também, e o operário conseguiu uma sintonia muito forte com a cidade. Então, os jogos no Germano Kruger, por exemplo, tem sempre um bom público, a torcida empurra bastante, o estádio, ele nem tem uma arquitetura que favorece tanto, então é aquele estádio tradicional brasileiro que a arquibancada fica em forma de anel, então é um anel oval, mas não é a arquibancada colada no gramado, como, por exemplo, é em Criciúma, como é em Caxias do Sul, no estádio do Juventude, é um pouco mais afastado, mas a torcida, muitas vezes, comparece em bom número nos jogos, os jogos mais importantes ainda chegam a lotar o estádio, e a torcida empurra bastante, então vira um alçapão. O operário tem bons resultados quando joga em casa, e isso é fundamental. E aí, quando joga fora de casa, tem que tentar conseguir melhorar um pouco o nível de resultados, no ano passado o operário até teve alguns bons resultados fora de casa, mas, de qualquer maneira, é um time que explora muito bem o que tem. Por exemplo, na montagem de elenco, não vai atrás de medalhão, mas também não fica só atrás de super promessas. Eu até acho que seria interessante em longo prazo se o clube trabalhasse categoria de base, virasse um revelador de jogadores, isso seria uma coisa interessante sim. Mas, para esse momento, o operário tem um olhar muito bom para identificar jogadores rodados, já experientes, mas que, até por perfil, até por personalidade, estejam dispostos a se entregar por um trabalho desse, que não vão se sentir maiores do que o emprego que eles têm, não vão se sentir maiores do que estar jogando pelo operário na Série B do brasileiro. Então, jogadores que, no final das contas, eles têm um nível de entrega bem interessante para esse nível de Série B. E daí a gente vem, vai, um jogador que, para mim, até acima da média, um jogador que tem espaço até em Série A, andou um pouco embaixo ali, depois de uma passagem no Grêmio e no Vasco, então acabou parando no operário, que é o Vanderlei, o goleiro. Mas, assim, é um goleiro que, até por personalidade, ele também sempre foi um goleiro com personalidade mais de operários do futebol. Então, é um goleiro que já teve algumas boas atuações. Por exemplo, o Silvinho, que vem sendo um jogador importante nesse meio de campo, também é um jogador com esse perfil, não é nenhum garoto, não é nenhum garoto, Fabiano também, não é nenhum garoto, mas, assim, já está rodado, já passou lá fora, então uma dessas até já ganhou algum dinheiro jogando na Ásia, mas eles ainda estão dispostos a jogar futebol, não estão só enrolando, querendo esticar uma carreira que já teve seu momento maior de glória. Não, eles ainda estão tentando se entregar, vendo se ainda conseguem ter ainda alguma temporada de novo destaque, de repente chamar atenção para jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro de novo, ou pela primeira vez, alguns nessa oportunidade tiveram direito. O Operário tem montado times com esse perfil e ano após ano faz campeonato interessante, faz campeonato estadual interessante também, então é um time que tem esse planejamento no ano inteiro, já foi campeão paranaense recentemente, neste ano foi semifinalista do paranaense, então faz esse planejamento para o ano inteiro e com isso consegue um time com alguma unidade, com um perfil de jogo. O Operário, por esse trabalho que faz, lembra muito a Chapecoense, ou pelo menos me lembra muito a Chapecoense, não sei se lembra os outros, lembra a Chapecoense quando a Chapecoense começa a subir e ela sobe Série C, Série B, depois da Série B para Série A. A Chapecoense até sobe direto, ela não fica muito tempo na Série B, ela vai direto, ela chega como caçula da C para B e daí já, inclusive, já é direto vice-campeã da B e sobe para a Série A. Mas a Chapecoense também apostou muito nesse tipo de trabalho naquela época, a Chapecoense hoje até mudou um pouco o perfil, mas a Chapecoense, mesmo naqueles anos em que ela vai ficando na Série A, sobretudo até o acidente, a Chapecoense tinha muita habilidade de montar times com esse perfil, de pegar jogadores que já tinham alguma rodagem, mas que talvez nem tivessem tido um grande momento de glória no futebol nacional, ali no futebol interno, e talvez se dedicassem àquele projeto dessa forma. Criou uma sintonia muito forte com a cidade, os jogos em casa eram ao sapão, então garantiu muitos pontos em casa e com isso a Chapecoense não só sobe para a Série A, como ela fica há bons anos na Série A sustentando isso. O Operário me parece muito isso, parece um clube que tem apostado nisso, tem conseguido fazer isso dar certo em alguma medida, ainda não certo o suficiente para subir para a Série A, mas me soa um time que em algum momento vai ter uma Série B menos congestionada de camisa pesada, de times com investimentos maiores, vai chegar um momento em que vai ter algum jogador ali que de repente vai ser uma dose de talento extra que vai meter um pouquinho mais de gol ou então vai ser uma zaga que vai ser um pouquinho mais segura ainda, que vai dar aquele extra ali para ganhar alguns pontinhos e vai lá e belisca uma terceira quarta posição de Série B e acaba indo para a Série A. Voltando, jogou lá no Passadão. Então o Operário acho que é um clube interessante que merece atenção sim. Se subir pode até ser surpreendente, mas não vai ser acidente. Vai ser surpreendente porque muita gente não está nem acompanhando, não está entendendo muito o que está acontecendo por lá, então vai ser surpreendente para muita gente. Mas acidente não vai ser, porque não vai ser por acaso que o Operário vai acabar fazendo uma Série B competitiva mais hora, menos hora. Porque as bases para isso estão ali. É só o clube não perder o rumo. Claro, se perder o rumo, com paciência, daí vai dali para baixo, mas se o clube não perder o rumo, pelo que tem feito, é um clube que sim está fazendo um trabalho que pode acabar sendo premiado com uma aparição na Série A. Não estou querendo dizer que vai chegar na Série A, vai virar uma potência do futebol nacional, é o novo grande do futebol para cima, não estou falando nada disso. Ele vai chegar na Série A, inclusive, com limitação se ele chegar na Série A. Ele chegaria com limitação, ele já chegaria pensando prioritariamente em não ser rebaixado, mas eu tenho certeza que o torcedor do Operário lá em Ponta Grossa, só de ter oportunidade de ver o clube dele jogando uma Série A, se isso eventualmente acontecer, ele já vai se sentir bastante feliz com o que foi conquistado pelo Fantasma, que há, sei lá, menos de 10 anos estava na segunda divisão do Campeonato Paranaense e parecendo que era um clube tradicional do interior que talvez não conseguisse mais voltar a ter alguma glória e não, o Operário está hoje vivendo um grande momento, tá bom? Mas é assim, então se gostou do vídeo dá joinha, não gostou dá joinha para baixo, se inscreve no canal aqui da SP no Brasil para receber notificação, clica no sininho para receber notificação, salva a playlist que está com livro para ver os vídeos mais recentes aqui sobre futebol nacional toda terça e toda sexta, e se gostou do vídeo compartilha com amigos em rede social, sei lá o que, se vocês quiserem que mais gente possa achar interessante isso aqui que eu falei, tá bom? Tchau, tchau.